Vamos fazer isso, 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 aí você olha pro seu amigo, dá aquela vontade de rir, você não consegue segurar, faz assim ó, você mexe sua boca assim ó, mas dá aquela vontade, salve seres humanos, aqui quem fala sou eu, o Wii, e hoje pessoal, tamo aqui com mais um vlog, e o assunto de hoje vai ser, vontades na hora errada, você entra em um ônibus, você entrou no ônibus, dá vontade de ir no banheiro, aí você fala, meu Deus, eu não aguento mais, segura, eu vou me sentar nas calças, essa é uma vontade horrível, aí você segura, 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 e vai doendo, 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 né, mas não tem o que fazer, sempre assim, sempre que você não pode dar vontade, é a mesma coisa, quando, aqui em casa acontece isso, minha mãe vai tomar banho, me dá vontade de ir no banheiro, aí não dá pra abrir a porta, né, porque minha mãe tá tomando banho, mas, meu, isso acontece com você também, e, é normal, imagina, você tá com a sua namorada, com a sua família, sentada em uma mesa, entendeu, uma mesa em um lugar, onde não tem banheiro, aí, do nada, assim, dá uma vontade, de flotar, flotar, pra quem não sabe perder, beleza, então, aí, você olha assim, pros dois lados, e fala, e agora, o que eu faço, meu, mas você tem que segurar aquilo, mas não tem como, aí, se acontece, e o povo descobre que foi você, tipo, você não teve a intenção de magoar o nariz deles, né, mas você magoou o nariz deles, aí eles vão olhar assim, credo, foi você, E isso sempre acontece, essas vontades, são terrível, na hora que você menos pode, acontece isso, outro exemplo, é quando você tá, sei lá, dirigindo um carro, em uma estrada, eu não dirijo, né, sei lá, tá viajando, ou tá em um lugar, onde não dá pra parar, e ir no banheiro, aí dá aquela vontade de soltar aquele, né, jacarezão, assim, e você faz, e agora? É meu fim, eu não sei o que eu faço, imagina, você chegar tudo borrado, ah, outra coisa que dá vontade, é quando você vai pro shopping, e você acaba de comer, aí dá aquela vontade, assim, mas tem gente que não tem coragem de fazer isso no shopping, eu tenho, eu não tô nem, sabe por quê? Por quê? Imagina eu faço nas calças, prefiro mil vezes fazer no banheiro, sabe por quê? Porque as pessoas que vão olhar pra mim, elas não tem nada a ver com a minha vida, então eu vou lá mesmo, recomendo vocês também, se tiver vontade de fazer alguma coisa, vai no banheiro, não precisa ter vergonha não, porque isso é coisa da sua cabeça, pra pessoa, você nem tá ali, na verdade, ela nem tá ligando pra você, e você acha que ela vai ficar te zoando, por causa que, por causa que sim, é normal isso. Mudando de assunto agora, vamos pra outro tipo de vontade, sabe quando você tá na escola, assim, aí você olha pro seu professor, ele tá falando mó sério, mas sério, 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 tipo, não sei o que, vocês vão fazer isso, 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 aí você olha pro seu amigo, dá aquela vontade de rir, que você não consegue segurar, você fala assim, ó, você mexe sua boca assim, ó, mas dá aquela vontade, você não consegue segurar, aí o professor, o que tá acontecendo? Tem um palhaço aqui, aí você não, 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 mas você não tava querendo rir, você riu do nada, nem era alguma coisa engraçada, é muito complicado essas vontades assim também. Então é isso, gente, foi um vlog bem rápido mesmo, pra falar sobre algumas coisas constrangedoras e engraçadas e bizarras, né, porque eu falei sobre, é, coisas constrangedoras no começo, né, de ir no banheiro e tá nos transportes e tudo mais, E tem várias outras vontades que você tem, que eu não sei, né, porque não acontece muito comigo, o que mais acontece são esses que eu falei, e eu falei sobre o da escola também, porque o da escola é complicado, professor muito sério, sabe aquele professor brabo, mas brabo mesmo? Então, aí você vai rir da cara dele, aí você errou tudo, aí você já prepara seu caixão, e já fala, adeus mundo, agora eu vou tomar uma surra, tomar suspensão da aula pra sempre, é, mas você nem tem culpa, porque é uma vontade que vem do nada, você olha pro seu amigo, seu amigo é retardado, aí você olha pro professor, vocês começam dois, e não adianta. Então é isso, gente, eu deixo seu like se vocês gostam de vlog, beleza? Não se esqueça que a gente é parceiro da Kanui, passa aí o link na descrição, e dá uma conferida nas promoções que tem aí, beleza? Então é isso, valeu, falou e fui!